Você viu esse negócio aí da prefeita e do vice-prefeito de Monte Alegre, mandados, mandatos caçados, os mandatos caçados por decisão do juiz eleitoral de Porto da Folha. Você viu aí, vamos saber mais dessa história? A Sara Medeiros, ela sempre tem os detalhes. O que está acontecendo, afinal, atualizando essa informação, hein, Sara, por gentileza? Oi, Sérgio. Essa caçação dos diplomas da prefeita Marinei Silva Pereira Lino, conhecida como Nena de Luciano, e também do vice-prefeito Luiz Antônio Gomes Santos, o Bibia do Couro, do município de Monte Alegre de Sergipe, foi devido, na acusação do Ministério Público, né, Sérgio, abuso de poder político pela divulgação da pesquisa de intenção de voto. Nesse momento, eles permanecem no cargo, ainda não há uma definição. Nós conversamos com a defesa da prefeita e do vice-prefeito, que comunicaram para a gente que já entraram com um recurso. Inclusive, o Pedro Fatel, o advogado, encaminhou um vídeo para a gente, explicando quais são os desdobramentos a partir dessa decisão da justiça. Vamos acompanhar. Diante das notícias acerca da decisão judicial que teria caçado a prefeita de Monte Alegre, seu vice, informar que a defesa técnica já interpôs recurso contra a referida decisão e que aguarda julgamento favorável à prefeita. Queria oportunamente tranquilizar a população de Monte Alegre e os mais de 5 mil eleitores que confiaram no grupo político da prefeita Nena que ela permanece no cargo, seguindo normalmente a sua boa administração até o julgamento final dos recursos, não havendo nenhuma possibilidade dela perder o cargo neste momento. Então, a fala da defesa, o advogado Pedro Fatel, o que a gente fica na torcida, Sérgio, é que nenhum embrólio judicial atrapalhe os serviços que são essenciais para a população, para a comunidade lá do município de Monte Alegre.